Música Daí galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Prat e sejam todos muito bem-vindos a mais um novo vídeo Hoje eu tô aqui no LSA BR junto com o criador dele, fala aí Vinicius Opa galera, beleza? E com o irmão dele, Henrique, fala aí Henrique E aí galera, tudo beleza? Então pessoal, vocês podem ver que o servidor é muito parecido com o LSA norte-americano Porém ele tem as suas diferenças, é claro Além do criador Vinicius, tem também o criador Slasher, né? Que ajudou ele a criar o servidor O servidor faz parte da Intinity Gaming também pessoal, porém eu não sou dono dele Eu sou só um administrador aqui Pra dizer a verdade, eu sou um moderador Que só é pra ajudar quando não tem ninguém pra ajudar É Então vamos lá O que a gente vai fazer? Ah, vamos matar uns zumbis aí pra mostrar como que funciona o jogo Já tem um carro ali ó Tem, bora ler Como é que muda a skin mesmo aqui? Tem que ser VIP Ah, eu tô ligado, eu tô de VIP já Ah é Cetar Hskin Cetar? É, barra Cetar Hskin E aí você põe o número da skin que você quiser Ah tá Vou botar aqui essa daqui Ou é 7Hskin É 7, é assim ó É, 7Hskin 7Hskin Cadê? Já pegou o carro aí? Pronto, CT Nossa, um caminhão Então pessoal, eu tô aqui no rank 2 Né, mono-bizão aqui Tem muita gente aqui que já tá rank muito alto O Nicolas aí que tá quase rank 20, rank 18 esse cara Não sei como é que você ia com o patão rápido Esse cara é vice, hein? Bah, tá louco, velho Quanto é que ganha de XP Pro cara zumbi morto sem ser VIP? É quanto que ganha VIP? Acho que é uns 30, velho Sem ser VIP Ah, sem ser VIP é uns 20, 19, por aí É 19, até no checkpoint é 19 É 19? Ah tá Então pessoal, eu, Henrique aqui O Vini tá muito de VIP, né? Mas também porque a gente é administrador Acho que... Ah, teve uma pessoa que comprou VIP já, né? Eu comprei também Ah, tu comprou, Henrique? Comprei Bah Vai ajudar De boa Tá bem barato o VIP, pessoal Tem algum menu que me mostrar pro pessoal O preço dos VIP? Hein, Vini? Tem, barra ajuda VIP, né? Ajuda VIP, beleza Ó pessoal Aqui fala todas as vantagens de ser VIP, beleza? Pra quem quiser ler uma por uma aqui Só pra usar o vídeo De boa Então SD ajuda a servidora A se manter aberto Comprando o VIPzinho aí Tá muito legal a servidora, pessoal Já tá com 15 players Sem nem divulgar Sério Eu joguei aqui Pô, cara Tá muito legal Não tem lag algum Não é que nem lá no LSA Norte-americano Que tem que Tem aquele lag Filho da puta lá E vamos pegar um carro bom, né? Ah, é A VIP também pode abrir o portão da DP Os dois Legal que eu buguei Aí que me deixaram aqui em cima do bagulho Peraí, agora eu já desbuguei Desbuguei Sai fora, sai fora Dei uma cambalhota ali Ó, o pessoal me mandando PM aqui Vai aparecer no vídeo Putz É seus fã, pô Pois é Ó, o coelhão Coelhão Será que vai se pronuncia o nome dele? Pega aí a moto pra te ver Vou de G Vou de G? De boa Vamos pro CP então, né? Dá uma limpada lá Bora Vamos lá Hihi, tá falhando o motor Vamos lá Tem que ligar Eu tô ligado, tô ligado Eu tô ligado, tô ligado Ih, ó O zumbi aí, velho O zumbi me deu Deu coiseado aqui em mim Mas ele vai conseguir saída aqui depois? Ele não vai ficar trancado ali? Acho que ele não é VIP Ele não vai ficar trancado ali, será? Eu vou abrir Não, deixa aberto aí Tá, deixa eu matar esse zumbi aqui Só pra mostrar pro pessoal Beleza Vem aqui zumbizico Vem cá, vem Vem, sobe aí, cara Isso Sobe aí Lembrando, pessoal Aqui, uma das vantagens do VIP É essa MP5 aqui Ih, o zumbi tá no menos tapa aqui Bem na cara Quer ajuda aí? Não, tá de boa Acho que mata ele Agora ele vai vir aqui Sai fora Vem, zumbi Vem cá, me dá um abraço Por favor Só B, cara Ó, já tá indo O VIP Platinum Só o Platinum que tem essa arma? Essas armas aqui? Ou o Gold também tem? O Gold tem Só que a munição é reduzida Ó, retirei mais vida dele Mais um tirinho Ele vai pro Breche Ah, apareceu outro aqui Agora apareceu um aqui pra nós, hein Ó, matei aqui Ganhei 36 XP, pessoal Beleza? Boa Ah, da hora Levou nossa moto O VIP também ganha É Double ou Triple XP? É Double? Double É, ganha Double E ganha essas armas Diferentes também Pra ajudar a upar, né Porque Tem gente que compra VIP Rank 3 Daí Tá só com uma silenciadora E o que adianta ter um monte de Magic Kick Se não Se não tem uma arma boa, né O cara não perde vida, velho É que Aqui eu notei, cara Que os zumbis aqui Eles têm mais vida É tipo O antigo game do LSA, tá ligado? Onde os zumbis Podiam chegar a 200 de vida Ih, tô me cercando aqui já Os zumbis E sempre quando a gente acerta Um hit nos zumbis Pessoal Dá um barulhinho De um gongo Então Aí tô quase matando um aqui Matei Dá pra saber quando a gente acerta O hit nos zumbis Fora da sniper É aqui que tem que Ficar usando ele de perto Lotou de zumbi aqui Aham Acho que vamos pro CP, né Ou vamos ficar aqui Não, vamos ficar aqui Vamos matar esses caras aqui Daí a gente vai É, vamos limpar esses zumbis É, que eu tô sem arma boa Aqui, só tô Eu tenho até MP5 Só que daqui a pouco Vai acabar a munição, tá ligado? A minha acabou já Tem mais Pois é, eu vou ficar só com o silenciador Tô vendo o barulho dos tiros aí Quem é que tá atirando? Eu? Tirinho de pistola É, acabou a arma Só tem essa agora Vem pra cá Sobe no lugar alto Você vai morrer, véi É verdade, né? Tem a vantagem Eu não entendi muito, pessoal Aquela nova versão lá do SEMP Eu ainda continuo tendo que fazer lagshot naquilo lá Não notei nenhuma diferença A gente tem que atirar na skin Achei muito lara ver aquilo É O bom daqui é que não tem... Como é que eu vou dizer? Tem um kill, né? Tem um anti-ten-kill Tem um anti-tk, né? Tem um kill Daí é bom É, porque tem gente que fica matando do mesmo serve Ou do mesmo grupo Tem que matar aqui de cima E tem as habilidades especiais também Que é bem legal Nossa, o cara não perde vida O cara aqui Acho que tem que talvez até diminuir aqui o tempo de recolher do grito, cara O cara tá gritando a 2 em 2 segundos Menos até Meu Deus Tem um limite de 4 segundos no intervalo, né? Pois é, mas tá muito rápido O cara me encheu de grito aqui já Putz, o cara O zumbi tem habilidade muito difícil aqui Que ele fica empurrando Daí praticamente você fica encurralado É a do grito isso daí ou é... É o Screamer Não, não posso virar zumbi Sai fora Coitado, tirando bastante dano esse Screamer Tira Caracas Ô Vino, tu vai pôr o server na versão 0.3z também? Eu tô esperando o rush atualizar, velho Aí eles não me deram resposta ainda Obrigado É que os outros 2 serveros da Intinity Gaming já estão também na 0.3z Daí meio que complica pro pessoal ficar mudando de versão toda hora É Oi! Sai fora Facil Só pra um lugar lá alto, velho? Tô tentando, só que eu tô toda hora caindo Qualquer lugar, uma planta Pronto, matei esse zumbi chato aqui Ó, já upei, ó Rank 3 agora Boa Usou a vida, mano Eu tô, vou usar Tô esperando o zumbi sair de perto Bora Vamos lá pro CP, só tem mais um aqui Um zumbi Tem outra gente cheio, Henrique Pra morrer, cara Bugou aqui Desbugou É porque Até Klein bugou aqui no meu Ó lá o coelhão fugindo Ó lá o coelhão fugindo lá Não pode deixar não Cadê o sniper nesse momento? Não deixa ele fugir Ah, o sniper não adianta, tem que dar vários tiros Ah, chupa, matei Boa Eu matei mais zumbi ainda, pô Ó, mais um que eu deixei só com um de vida Quanto mais mata, mais um Matei mais um Chupa Caçando zumbis aqui Prato matador, velho Mas é claro, cara Preciso XP Preciso XP, cara Sou mais noob aqui do servidor, eu acho É nada Em rank Ó, mais gente Meu Deus, mais três players Entraram no servidor Vou olhar a gente no CP, né Vamos perder muito tempo aqui Ah, é Aqui é abuso, né Vamos pro CP, vamos pro CP Bora Lá a gente vai subir Beleza, tem a moto aqui Você vai na moto, Prato? Eu vou na moto Vou na moto Beleza, eu vou ir dirigir até o Vinicilar Ih, tá faltando uma moto aqui O zumbi pegou É, pode ir lá Ah, não, tá lá na frente a moto Tá lá na frente Eu tô ligado aqui Onde é que ela tá Vamos indo na frente já A moto tá aqui na frente Vou pegar ela Tem como o zumbi dirigir? Tem, acho que tem Só que ele Ah, ele tá me matando Peraí, deixa eu sair fora Quero ver eu pegar essa moto Aqui os zumbis vão me tirar da moto Vou fazer um esqueminha aqui Pra eles não conseguirem me tirar da moto Peraí Acabou minhas armas O carro é mais fácil, velho Eu tô com o carro aqui já Pronto, roubei a moto Pula aí, pula aí, pula aí Pula Ih, me roubaram a moto Pulei, pulei, pulei Desgraçados Vixe Mas o zumbi... Ah, então vem pro carro aqui, ó Cheguei, cheguei Cadê o Prato? Tô pra cá Tô pra cá, tô pra cá Pô, deu uma lagada aqui Tô me ouvindo ainda? Vixe Tá indo lá pra trás Cê tá me ouvindo? Sim Acho que eu vou cair Tá todo mundo pausado aqui pra mim? Isso tá correndo de boa ainda Tá correndo do zumbi Aqui tô vendo todo mundo pausado Peraí Acho que desincronizou Então é isso aí, pessoal Vou dar uma paradinha aqui no vídeo Já volto Acho que deu alguma queda na minha internet Aqui bem rapidinha Acabou influenciando no acontecimento disso daqui Já volto Fui Voltamos aqui então, pessoal Tirado aquele problema, né? Agora tá tudo de boa Vamos pegar as motos e ir pro CP Vai na frente, vai na frente Eu vou de G Vamos lá então Bora Lá é mais fácil Deixa eu usar um kit médica Tem pouca pessoa viva, né? Só nós e mais um, eu acho Deixa eu ver Tem... É, tem bem pouca Não, nós e mais uns três Eu acho É porque Zumbi Upa mais rápido Sim, tem mais uma cara Sim, tem mais uma cara O pessoal vai pro zumbi também É, daí é melhor É, é por isso que ser humano é mais legal Porque tem pouco Sim Ah, tô infectado aqui Tem vez que só fica humano Só zumbi Ó, o CPzinho editado Bah, na hora que eu cheguei Bah, zoeiragem com a gente Putz, não deu Não conseguimos pegar nem o bagulho da XP aqui Não conseguimos pegar nada Que zoeiragem Nossa Sacanagem E a gente já ficou sem arma Aham Putz Amei Amei O isso Não tem habilidade não, né Prato Oi Habilidade, você não tem nenhuma ainda, né A habilidade eu tenho a do rank 2 e 3 A de recuperar a vida A de dar, quer dizer Dar mais vida E a de dar mais Mais Gasolina, né Quando usada Ah Ah, o extra fuel, né É Eu tô usando a extra meds agora Porque eu não tenho a do rank 6, né É, é difícil pra pegar ela Vai rapidão, rapidinho o pano, pô Ah, rapidão Tô com 108 XP, já Poxa Putz E o sistema de clã aqui Eu vi que ele é diferente Tipo Não tem nem no LSA norte-americano ainda Quando tem dois membros no mesmo clã Eles racham a XP, sei lá Como é que funciona Hein, Vini Oi Esse sistema de De clã Tem como rachar a XP, sei lá Os membros do clã Não, ainda não É tipo só um grupo Só pra se Comunicar com o seu grupo Dá, tô ligado O que você vai fazer pra dar XP extra, sei lá Quando alguém matar um zumbi? Vou lá Ó, o cara Tá matando, pô O XP O checkpoint não aparece Pô, tem muitos zumbis Cadê vocês? Eu vou morrer Ah, tô aqui matando uns zumbicos aqui Bem de boas Nossa, tem muitos zumbis aqui Putz Peraí que eu não tô com o Desert Shigo ainda Ah, tem muitos zumbis mesmo aqui Peraí que eu tô E eu tô sem arma Eu só tô com o bastão Só Putz Ainda tem algumas munições de arma Eu gastei tudo à toa Tem que ir no checkpoint Daí a gente recupera Sim Pena que esses zumbis aqui Tem muita vida, cara Eles podiam ter 100 de vida Que ainda não é só É, eles têm Uma boa vantagem Peraí que tá sofrendo aqui do lado Putz, agora eu tô sofrendo É que um cara tá usando Stomper em mim Já era pra mim Ah Nossa Vou morrer Ih Me peguem Morreu? Já era Bate muitos zumbis É que tem um cara de Stomper É que eu tô Sofrendo Foge, pô Nossa, cara Tem muitos zumbis Se não tivesse cara de Stomper aqui Eu matava alguns Tô vendo se eu acho um carro Tô vendo se eu acho um carro Beleza, tô indo aí também Bem na hora que eu tava usando Magic Kit Meu Deus, tô usando Tá aqui descendo tudo de novo Tá, agora usei Ah, vou ter que fugir Vou ter que fugir Eu tô indo aí, peraí Tô abriu de cara Vamo, vamo, vamo Vamo vir Manda, se manda, se manda Muitos zumbis Muitos zumbis Não para, não Nossa Agora eu quero vir me pegar Tô exploitando os bagulho Vocês ainda tão aqui Onde era o checkpoint Putz, eu saí da moto Vai, Vini Vai, vai Sim, mano, sim, mano Não para, não para Não era, mano É muito zumbi, velho Nem dá Vamo ter que ficar aqui Esperando o próximo CP É, só esperar Nossa, velho Tá difícil jogar isso aqui Ó, pressionou o XP O servidor inteiro De um zumbi, velho Onde é que é a XP Ah, no rodeo ali Putz Me parece que eu não tenho Perk para correr Nem nada Ah, mas o pessoal Tá gritando para mim Podem gritar mais, pessoal Gritem aí, por favor Isso não me ajuda A chegar mais perto Mais lá para o CP Eu tenho que pegar A moto ali Que eu te ajudo, velho Não, o pessoal Tá gritando aqui para mim Tá me dando um impulso Para eu chegar no CP Tem só que agradecer O pessoal aqui Os caras não se ligam Que eles estão gritando E estão me fazendo Chegar mais rápido no CP E não me alcanço Se perguntar a gritar de novo Para eu poder usar o Meu kit médico Consegui pegar a moto Vou ver Vai correndo aí Que eu vou passar com tudo Eu tô chegando já aqui Basta, eu e o Vini Caiu sua internet A internet dele cai Não, deu um probleminha aqui Daí eu tive que Puta Mas tá sem objeto aqui no CP Tá sem objeto, velho Não sei por que não apareceu Putz Não tem onde subir Mas eu vou dar uma arrumada nisso Subi na moto aqui Esse cara tem estomper Filho da puta E vou pegar A energia Olha Que desgraça Ô louco Ah, nossa Debaixo apareceu O CP Eu nem vi Apareceu o CP Ah, pena Que foi nesse daqui Não tem onde subir É, tem um aqui Que não tem onde subir É, o objeto não apareceu Por algum motivo Depois eu vou ver Beleza Nossa, uma moto por aí Em cima de mim Pois é, pessoal Então eu esqueci Daí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo, então Se gostaram Não esqueça de dar o joinha A favor do vídeo também Se inscrever no canal Obrigado a todos Que assistiram Lembrando que o Pedro Estrador vai ficar Na descrição do vídeo Pra quem quiser entrar Por enquanto Ele tá na versão 0.3x Do sempre ainda Mas acho que o vídeo vai atualizar Daqui a pouco Pra 0.3x Então é isso Valeu Falou Um abraço Alguém quer falar alguma coisa aí? Valeu, galera Falou Valeu, pessoal Falou, então Um abraço E fomos